Então é a cidade. Ministro, com relação ao Ministério das Comunicações, o que o senhor está fazendo atualmente, o que o senhor pensa em fazer, como é que está a questão do Ministério, quais as prioridades do mundo? Olha, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é um ministério que tem dois pilares importantes. No campo das comunicações, um esforço muito grande para que os serviços sejam cada vez mais de qualidade, defendendo intransigentemente o direito do consumidor a um bom serviço. Então a fiscalização, em especial aquela realizada pela Natel, vai ser cada vez mais eficiente, os valores cobrados pela operadora devem ser cada vez mais compatíveis com o serviço que presta. E no outro campo, da ciência, da tecnologia, da inovação, da pesquisa, os recursos públicos são muito importantes. Não que nós tenhamos um curso privado e um vídeo dos projetos, até em parceria com o governo, mas cada vez mais no mundo inteiro a pesquisa precisa ser incentivada pelo Cundecor, vamos até no comparecimento do recurso público para que o país avance. Você tem o Brasil ocupando a 75ª posição em volumes de recursos utilizados em pesquisa comparados com os forçamentos da União. É muito pouco isso, porque o Brasil hoje é a nona economia do mundo, nós deveríamos sair investindo mais em pesquisa, e o nosso desafio é justamente melhorar a participação da pesquisa no desenvolvimento do país. O que é as Olimpíadas? Como é que está a preparação do governo federal para a realização das Olimpíadas, ministro? Olha, tudo é uma grande expectativa, seja uma grande festa, até porque as Olimpíadas são a maior festa que acontece no mundo. Uma Olimpíada é maior que uma Copa do Mundo. O Brasil já fez bonito quando organizou a última Copa do Mundo, foi impecável a organização da Copa, o mundo vibrou com a organização do Brasil, e agora nas Olimpíadas eu acredito que com a experiência da organização da Copa do Mundo, com a infraestrutura realizada, nós vamos ter mais uma vez uma grande festa no Brasil. O senhor foi ministro da Dilma e agora ministro do Temer. Qual é a diferença dos dois na gestão do país, na sua opinião, como ministro? Em ambos eu sou ministro de Estado, indicado pelo meu partido, e procuro como ministro do Estado dar o máximo de mim. Tenho uma experiência na vida pública que me credencia, fui vereador na maior cidade do país, na cidade de São Paulo, fui deputado estadual pelo Estado de São Paulo, fui deputado federal por duas vezes, fui vice-prefeito, prefeito, ministro da cidade, e hoje, com muita honra, sou ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Muito obrigada, ministro. Mais informações, você confere no portal gazetadocerrado.com.br.